Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus na terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. E te a Ele cantando jubilosos. E te a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabem que o Senhor Deus só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Amém. Amém.